Galera, o vídeo de hoje é a respeito desse aparelhozinho aqui, ó, iPhone 4S. Eu já fiz um vídeo sobre ele, vai estar aqui no card, tá? Se você não viu, clica lá, é muito bacana o vídeo também falando sobre a câmera dele. Mas hoje é a respeito de uma coisa que muita gente tem curiosidade e me procura pra saber se tem como capturar a tela do iPhone 4S. Uma vez que o iOS dele tá no 9 ainda, né, e já tá no 11, se eu não me engano, é no 10. Então ele não é possível baixar nenhum app pela App Store lá de captura de tela. Então eu achei uma forma, pesquisei bastante aqui e achei uma forma muito bacana de fazer isso. Só que eu já aviso a você que vai precisar usar um computador. Então se você não tem computador, ainda não achei a forma. Então, mas pra isso você se inscreve aqui, ativa as notificações, porque eu tô buscando achar um app que funcione nele pra capturar a tela. E pra você receber a notificação do vídeo quando eu gravar ele, pra isso você precisa estar inscrito. Então se inscreve aqui e ativa as notificações, beleza? Mas se você tem um computador, então a gente vai estar ensinando como que você vai capturar a tela dele de um jeito bem simples. Já adiantando, você não precisa instalar nada nele, tá? Só no computador. Então, bora pro vídeo. Então pra esse vídeo aqui, pessoal, você vai precisar baixar um aplicativo que tem aqui na descrição do vídeo, um aplicativo, não, um programa, né? Pra Windows, tá? Aqui no caso eu tô com o Windows 10, mas eu acredito que ele vai funcionar em todos, tá? Mas você baixa aí. Se não funcionar, você comenta aqui embaixo que não funcionou, que o mais rápido possível eu vou estar respondendo aí e postando uma versão que se adapte ao seu Windows, beleza? Então vamos lá. Então primeiro você vai baixar esse aplicativo aqui, esse programa. Eu vou estar mostrando aí na tela aqui pra vocês. Você baixa ele aqui, ó. Pronto, foi aqui pra tela. Você vai instalar ele aqui, que é o iPhone iPad Recorder, tá? Você vai executar ele e vamos instalar ele. Meu computador tá meio lento porque eu tô gravando a tela dele também. Meu computador não é lá essas coisas pra captura de tela. Então aqui você vai selecionar português. Já tá selecionado. E aqui só ir avançando, tá? É, aceita os termos, clica em avançar, avançar. É a instalação normal, né? Pode deixar tudo marcado, instalar e avançar de novo, beleza? Tá instalando. Vamos aguardar ele terminar de instalar. A vantagem desse aplicativo, pessoal, a única coisa que você vai precisar enquanto ele tá instalando aqui, deixa eu falar aqui com vocês. A única coisa que você vai precisar é que seu iPhone esteja na mesma rede Wi-Fi que o seu notebook ou o seu computador. Na mesma rede, beleza? Feito isso, depois que ele baixar ali, a gente vai abrir, ó, tá aqui o iPhone, tá? Vamos esperar aqui, vamos esperar ele terminar. Pronto, aqui já deixa marcadinho aqui a caixinha executar. Vamos clicar aqui em concluir. E ele tá aqui já. Prontinho aqui. Vamos esperar, acho que ele vai abrir já direto, porque já tava marcado lá a opção pra ele abrir. Então vamos aguardar, aguardar. Tá, beleza, foi. Então aqui ele tá falando aqui, ó, você não está logado. Você pode continuar usando a versão de teste, né, sem fazer login com as funções limitadas. Na versão de teste, pessoal, ele vai gravar, vai, toda a gravação vai ter uma marca d'água e você vai ter um limite de três minutos só pra gravar o vídeo. Pra, pra poder gravar o vídeo. Três minutos. Mas, cara, convenhamos, né? É uma maravilha. Se você quiser comprar ele, é só você vir aqui e clicar em comprar agora. Mas se você não quiser, você entra aqui em avaliar. Feito isso, ele vai abrir assim, ó. Aqui são como que você vai fazer pra conectar o seu celular pra aparecer aqui. Então você vai aqui, exibir a tela do seu ID device, tela grande. Então você, vamos agora aqui pra cá, ó. Você vai vir aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. A telinha aqui. Deixa eu tentar. Deixa eu levantar aqui e mostrar aqui pra vocês melhor aqui. Aqui, ó. Você vai vir aqui. Tá? Aqui, pronto. Aí tá dando de ver, né? Beleza. Então você vem aqui, ó. Arrasta aqui. E agora apareceu a função aqui, ó. AirPlay. Você vai aqui clicar. Automaticamente já aparece a tela aqui do seu celular na tela aqui do programa, tá? Então aqui, ó. Eu já posso dar um OK, ó. Já tá mudando ali. E aqui tá a tela. Pra você gravar, você vem aqui nesse pontinho daqui de cima. Do cardápio que apareceu ali. Você vai aqui em opções. E aqui você vai marcar isso aqui, ó. Você deixa aqui iPhone 6, 6S. Eu deixei desse jeito. Aqui eu deixei 3D normal. Formato do vídeo, você escolhe MP4, VOB. Mas deixei MP4 que é o melhor pra editar depois, né? Caso você for postar no YouTube. Padrão de vídeo. Você pode deixar padrão, né? A qualidade de vídeo. E aqui, ó. Entrada de áudio. É bom você escolher aqui som do sistema e microfone. Porque aí ele vai capturar o som do notebook, tá? E o microfone do notebook. Se você tiver um headset, você coloca e você faz o teste também, ele vai capturar pelo microfone, beleza? E aqui você vai escolher a pasta onde vai salvar os arquivos depois que você salvar eles aqui, depois que você gravar. E aqui, abrir a pasta quando a gravação terminar. Então, só dar um ok aqui. Pronto. Vou fazer agora aqui um teste. Eu não sei se ele vai capturar, porque eu tô capturando a tela com outro programa aqui. Não sei se vai dar certo. Beleza? Então, mas vamos fazer aqui o teste. Vou destravar aqui a tela do celular, que ela tava travada, por isso que não tava aparecendo. Agora deu. Aí eu venho aqui. Cadê? Aqui não tá aparecendo ela aqui pra gravar. Acho que é porque eu tô gravando a tela do outro celular. Aí apareceu aqui, pronto. Aqui é iniciar a gravação. Aqui é tirar um print, né? E aqui mostrar os arquivos. Então, vou iniciar a gravação. Aí eu vou em avaliar aqui. Ele mudou aqui, ó. Tá gravando. E aqui tá gravando também. E ele tá capturando o áudio daqui do notebook. Ele não tá capturando aqui do celular, viu, pessoal? Então, eu posso continuar mexendo aqui, só que aí eu vou ter que falar próximo aqui ao notebook. Ou do seu computador, ou do seu microfone do seu computador. Pra você poder capturar o áudio, beleza? E aqui você vai fazer o que você tiver que fazer aqui no celular pra mostrar na gravação. Terminada a gravação, basta você vir aqui, ó. Deixa ele aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui a opção de encerrar a gravação aqui, ó. Pronto. Parar a gravação. Cliquei. Eu aguardo. Ele sozinho já vai abrir a tela ali. Aqui, ó. Pronto. Aqui com a gravação. Beleza. Aqui a gravação que a gente gravou. Vamos dar um play aqui pra gente ver se gravou legal. Pronto. Gravou aí. Viu que bacana? Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Porque assim que eu achar um aplicativo que dê de gravar direto no celular, eu vou postar o vídeo aqui. E eu já tô preparando um outro vídeo sobre como você editar o seu vídeo usando o próprio iPhone 4S. Fazer a edição toda dele, tá? É colocar legenda, colocar chroma key, tudo isso. Eu já achei um aplicativo. Tô testando ele. E logo em breve eu vou estar postando aqui o vídeo completo também, como que você vai fazer isso. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa um like aí. Já dá um gostei. Comenta alguma coisa aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo. Dicas de aplicativo. Beleza? E aqui do lado, pessoal, eu vou deixar passando aqui do ladinho aqui, ó, o vídeo mais recente que eu gravei. E aqui embaixo vai ter um outro vídeo aí pra você tá assistindo também. Beleza? Então dá essa força aí pra gente. Assiste os vídeos. Comenta alguma coisa aí pra gente que a gente tá se mantendo contato. E é claro, me segue nas outras redes sociais. Beleza? Fui!